Vamos conversar com o nosso comentarista de economia, o Gustavo Duvalli. Oi, Gustavo, boa noite. Boa noite, Edgar. Boa noite aí, nossos caros ouvintes, telespectadores. Isso aí, Gustavo. Tudo em paz. Graças a Deus. Espero que você também esteja bem, com a sua família, todos aí. Gustavo, ainda os efeitos da guerra Rússia e Ucrânia. E a consequência disso é a inflação do pãozinho de sal, é isso? Pois é, Edgar. Essa semana deve ser ainda dominada por essa questão da guerra da Rússia e Ucrânia e pela difícil avaliação de quais serão os seus potenciais desdobramentos. Ou seja, está todo mundo com o pé atrás e, sem dúvida nenhuma, na questão dos alimentos, o Brasil é um grande importador de trigo da Ucrânia e isso vai ter algum efeito. Tudo bem que o Brasil só produz 50% do que ele consome da cultura de trigo. A grande maioria das nossas importações vem da Argentina, mas um pedaço significativo vem lá da região do leste europeu. Mas o que vai acontecer? Como a produção de lá realmente entrou em compasso de interrupção por causa da guerra, vai fazer efeito sobre os preços aqui na Argentina e nos Estados Unidos, que são os nossos grandes fornecedores de trigo. Isso vai bater diretamente nas massas. A gente brinca que é o pãozinho que vai ficar mais caro, mas o pãozinho é apenas um exemplo do que vem pela frente, porque grande parte do consumo brasileiro vem do trigo, seja ele a própria farinha de trigo, seja os produtos comercializados tendo como matéria-prima o trigo. Então, meu cara Edgar, vai ser mais uma coisa além da gasolina que nós vamos ter aí a alta em função da guerra na Ucrânia. Além disso, vamos ter alta do óleo de soja, do óleo de girassol. A Ucrânia é o maior produtor de girassol do mundo, todo o nosso óleo de girassol é importado de lá. E como vai, vamos dizer, vai interromper esse fornecimento, os outros óleos tendem a subir, inclusive o óleo de farelo de soja. Aliás, esses preços todos, Edgar, um exemplo disso é o dólar. O dólar hoje fechou no menor nível desde junho de 2021. Ele fechou a R$ 5,94,40. R$ 4,94,40, desculpa. Ou seja, baixamos dos R$ 5,00 por dólar. E por quê? Porque está entrando maciçamente dólar no Brasil em função das exportações de minério de ferro, de soja e assim por diante. E até o petróleo que a gente exporta também. O nosso problema não é a produção de petróleo. O nosso problema é a capacidade de refino. Nós temos que exportar o petróleo bruto e comprar gasolina. É um negócio meio complicado, mas é assim mesmo. Está certo, Gustavo. Em relação à queda do IBC-BR, o Índice de Atividades Econômicas, divulgada pelo Banco Central, em relação à queda de janeiro. O que isso significa para a economia? Significa, Edgar, o que é o IBC-BR? O IBC-BR nada mais é do que um índice calculado pelo Banco Central que, de certa forma, ele é uma prévia do PIB. E ele caiu quase 1%, acima das expectativas que ele caísse em torno de 0,15, 0,17. E ele acabou caindo 0,98, quase 1%. Isso demonstra que a atividade econômica brasileira para 2022, de acordo com todas as projeções, realmente está caindo. Isso ficou patente hoje, se você me permite. O relatório Focus de hoje já prevê um crescimento de 0,5% em 2022 e de 1,30% em 2023. Ou seja, nós vamos praticamente estagnar do ponto de vista do crescimento econômico em 2022 e 2023. O IBC-BR, vamos dizer, a grande mensagem que ele trouxe é que, efetivamente, as coisas não estão indo bem. E só para você ter uma ideia, de todos os estados que o Banco Central pesquisa, são três estados, são três estados, oito caíram. E o que mais caiu a atividade econômica foi em Minas Gerais. Então, o resultado foi, sem dúvida nenhuma, pior do que o esperado pelo mercado. Como eu disse, projetavam a queda de 0,17. Enfim, todos esses índices estão nos mostrando que nós vamos ter grandes mudanças no crescimento do país nesses dois anos que vêm pela frente. Gustavo, em relação ao desemprego no país, houve uma melhora no nível? Houve. Houve uma melhora. Essa semana saiu a... Como é que fala? A PNAD, que é a pesquisa do emprego no Brasil. E, realmente, o índice caiu para 11,1%. É o menor índice de desemprego dos últimos anos. Claro que ele é um pouquinho melhor do que em janeiro do ano passado. Mas, se você considerar, no mês de junho, julho, isso era 14,5%. Como ele fechou agora em 11,2%, como nós estamos falando, houve um recuo de 3,3 pontos percentuais na taxa de ocupação. Então, quer dizer, segundo o IBGE, a queda dessa taxa, encerrada em janeiro, reflete a manutenção da tendência de crescimento do comércio. Olha que interessante. Principalmente a partir do segundo semestre do ano passado. Agora, apesar da melhora do mercado de trabalho, o rendimento real habitual da população brasileira caiu. Caiu para R$ 2.489,00 ao mês, que é uma redução de 1,1% frente ao trimestre anterior. Você vê que, efetivamente, a nossa renda familiar ainda está muito pouco. R$ 2.489,00, praticamente, dois salários mínimos oficiais e, sem dúvida nenhuma, é uma das rendas mais baixas da história brasileira. De qualquer maneira, é uma notícia alentadora ver que nós estamos no índice de desemprego de 11,1%. Lembrando que, nos Estados Unidos, praticamente, eles estão no pleno emprego. Ou seja, quem quer trabalhar, tem emprego imediatamente. Só quem não quer trabalhar, que aí sim, não vai procurar emprego, nem lá, nem aqui. Mas, é isso aí. Gustavo, em relação ao último aumento da taxa de juros, que foi a semana passada, é de que forma que o brasileiro está fazendo seus investimentos agora em decorrência desse aumento? Está havendo uma mudança substancial, Odigar. Uma mudança por quê? Porque quando a taxa Selic estava na faixa de 2%, e isso os fundos DI, que são os fundos de depósito interfinanceiro, Tesouro Direto, e todas as aplicações de renda fixa, o que é uma aplicação de renda fixa? É aquela que você contrata no momento que você coloca o dinheiro na instituição financeira, seja ela um banco, seja ela uma corretora, como a XP, por exemplo, e outros que tem por aí no mercado. Bem, aí você contrata uma determinada taxa de juros. O que, com 2%, as pessoas tenderam a voltar para a renda variável. O que é a renda variável? É compra de ações na Bolsa de Valores, onde você, evidentemente, espera uma valorização dessas ações para poder vender o futuro, considerando que diversas empresas pagam dividendos a seus acionistas. E, bem, como essa taxa de juros veio aumentando ao longo do tempo, chegamos hoje a 11,75% no caso da Selic, e a previsão para 2023, previsão de hoje no relatório Fox, é que ela deve chegar a 13% ao ano no final do mês, e isso já é mais do que 1% ao mês, que é maior do que normalmente rende os aluguéis. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que as pessoas estão migrando dos bens físicos, tipo imóveis, para aluguel, essas coisas, e tipo a Bolsa de Valores, migrando para os fundos de renda fixa. Sejam eles os fundos DI, que rendem perto da taxa Selic, seja o Tesouro Direto. Para vocês terem uma ideia, o Tesouro Direto para 2026, hoje, está pagando 12,5%. Ou seja, já está mais do que a Selic. Claro, são rendimentos de longo prazo, mas todos eles têm liquidez diária. Você pode vender títulos do Tesouro ou resgatar um fundo de renda fixa a hora que você quiser. E dentre essas preferências, tem aqueles investimentos que rendem um pouco menos do que a Selic, mas não têm imposto de renda. Caso da poupança, que rende 6% ao ano, e caso das letras imobiliárias e das letras agropecuárias, a LCI, a LCA, que não cobram imposto de renda sobre os rendimentos, e estão rendendo aí na faixa de 90% do CDI, ou seja, na faixa de 10,5% ao ano. Então, é essa migração que está acontecendo. É por isso que, apesar da Bolsa, hoje, ter tido um crescimento de 0,75%, mas ela estacionou aí na faixa dos 115 mil pontos e não sai daí, lembrando que já foi 130 mil. É isso que está acontecendo, então, com os investimentos, e os nossos ouvintes, os nossos colaboradores aí que nos assistem, têm que tomar muito cuidado e conversar com os seus gerentes. Nesse momento, vender ações também requer algum cuidado, porque elas caíram substancialmente. Mas, migrar para a renda fixa, sem dúvida nenhuma, é o aconselhável por todo mundo nesses momentos de juros altos. Aliás, o Brasil tem a segunda taxa, a segunda maior taxa de juros do mundo, depois da Rússia, evidentemente, que está em 20%. Muito bem, Gustavo, sempre bom falar com você, muito obrigado pelas suas informações aqui, desejo a você uma ótima noite de segunda-feira e uma excelente semana. Para você também, Edgar, para todos os nossos ouvintes aí, uma excelente semana, uma semana meio mole, mas vamos esperar aí o IPCA 15, que sai na sexta-feira, que é o IPCA do dia 15 ao dia 15. Lembrando que o IPCA que vale mesmo é do mês, mas já vai dar uma ideia como vai se comportar a inflação no mês de março. Grande abraço. Um abraço, até logo.